Um registro do Recife do século XVII ao século XX. Fotos que mostram o desenvolvimento da capital pernambucana ao longo dos anos. É o que mostra a exposição Velhas Imagens do Recife, que você conhece agora na reportagem de Catarina Ramalho. 240 peças fazem parte da exposição. São imagens, gravuras, fotos e cartões postais do Recife ao longo de três séculos. 90% deles estão sendo exibidos pela primeira vez. São registros da evolução urbana de uma cidade que não para de crescer. Logo na entrada, o visitante encontra a gravura de 360 graus do Recife, feita em 1855. É um panorama da torre da Igreja do Espírito Santo, que já foi demolida. Uma série de 33 litografias, técnica de gravura bastante comum na época, retrata a cidade no século XIX. São vistas diferenciadas do Recife e dos arredores. As 58 cromolitografias, onde os desenhos são impressos com cores, fazem parte da publicação Albo de Pernambuco e seus arrabaldes. É uma exposição que tenta refletir um pouco de como a cidade foi ocupada e como a gente pode verificar o crescimento da cidade. A gente tem imagens de lugares de um Recife que não existe mais. A gente tem lugares de um Recife que ainda existem, mas com novas mudanças. Então, a exposição tenta trazer uma reflexão sobre a história da cidade através de imagens, mapas, cartografias, postais, gravuras, para que as pessoas que vivem do Recife e que dele cuidam e que dele desfrutam momentos, acontecimentos e sentimentos que são vivenciados dentro da cidade, que eles possam verificar isso através de uma iconografia, especialmente de imagem. Popularizados em 1880, os postais também ganharam destaque na mostra. São originários de um colecionador e foram doados pela sobrinha dele ao Instituto Ricardo Brenan. Agora fazem parte da exposição Velhas Imagens do Recife. Quatro retratos do Recife de hoje, produzidos pelo fotógrafo Fred Jordão, permitem observar a transformação da cidade. O Recife visto de Brasília Teimosa, a partir de uma gravura de Franz Post. Tem ainda o Passo Alfândega, a partir de uma imagem que retrata o cais e o ancoradouro de barcas. É uma exposição que traz não só imagens, mas traz também sentimentos e emoções de uma cidade que, historicamente, é vista como um berço revolucionário do país e uma cidade em que as desigualdades sociais ainda perpetuam. Então, eu acredito que essa exposição é realmente o que o curador Leonardo Dantas tentou propor, que é um passeio sentimental sobre a cidade do antes para olhar o hoje e para vislumbrar o depois. Então, a gente do Instituto Ricardo Brenan está muito satisfeito porque é uma exposição com um acervo próprio que contextualiza e mostra essa relação íntima do passado com o presente. A exposição é, na verdade, um presente para o Recife no mês de aniversário da cidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma